É domingo de Páscoa, neste dia Maria Madalena e os discípulos foram até o túmulo e perceberam que o túmulo estava vazio, a pedra foi removida, o Cristo não está no túmulo. E o que aconteceu? O Cristo ressuscitou e esta ressurreição teve o poder de mudar a vida daqueles discípulos para sempre. De medrosos que eram, aqueles que abandonaram Jesus no Getsemane, aqueles que não estavam presentes no Calvário, agora são tomados de uma grande alegria e de uma grande força. Essa força é a força do ressuscitado. Somente que essa força da ressurreição não alcançou apenas Maria Madalena, não alcançou apenas João, Pedro, os apóstolos, mas essa força alcança a cada um de nós. Nós somos movidos pela força do ressuscitado. O ressuscitado é a nossa vida. Por isso, neste domingo, esteja com os seus, deseja feliz Páscoa para eles, se aproxime daqueles que você estava distante, perdoe, de coração sincero, teve tanto tempo para trabalhar essa realidade na quaresma, na Semana Santa e hoje é o dia. Por isso, eu quero desejar para você uma feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz vida, feliz vida nova. Viva como um ressuscitado, esse é o nosso chamado. Não devemos permanecer no túmulo, não devemos permanecer na morte, na tristeza, porque o amor venceu a morte. O amor é maior que tudo. O amor transborda de nosso coração. Transbordou de Jesus no alto da cruz, ali naquele excesso de doação, Ele deu de si, transbordou de sangue no alto da cruz e agora se transforma nos oferecendo vida nova, nos oferecendo a vida eterna. Fomos criados para a eternidade. Feliz Páscoa para você. Deus te abençoe.